A Comtecnology está inaugurando uma loja nova aqui na Lapa, com todo aquele suporte técnico que eles dão a clientes, para não ter dúvida na hora de comprar um microcomputador, com também entrega a domicílio e tudo a pronta entrega. Entrega a domicílio na Grande São Paulo, né? Na Grande São Paulo. Então você quer comprar um microcomputador, pode vir essa loja nova, você vai ter aqui, por exemplo, um Paint 166 com tecnologia MMX. Correto, ele é completo, ele vem com 16 MB de RAM, Gb 2.1, Drive de 1.44, placa de vídeo 2 MB, monitor de 14, kit multimídia de 24 velocidades, parte 1,33600 da OS Robotics, estabilizador, mesa completa, impressora colorida, com resolução fotográfica, estabilizador de 25 horas de internet, é completo com um pacotão com tudo. R$ 1.999, aí você vai perguntar, Jana, é a vista? Olha, você pode fazer em 3x sem juros. Se você não puder fazer em 3x, uma mais 12 de R$ 215,82. E tem outra também, quer? Vem cá, vou mostrar para você. Aqui já tem um Pentium 233, MMX também, com a mesma configuração, só que nesse caso 32 MB, o monitor é de 15 polegadas e o HD de 4.2. Nesse caso, a vista sai quanto? R$ 2.650, o pacotão completo com tudo, eu posso fazer em 4x sem juros. Ou uma mais 12 de quanto? Uma mais 12 de 285.76. Então, tudo isso você encontra aqui na Coltecnologia, esta loja nova, leva na hora, toda pronta entrega, de segunda a sexta, eles esperam por você das 9h às 7h, sábado das 9h às 6h, domingo das 10h até as 2h da tarde. O endereço aqui da Lapa é Rua Guaicurus, 1130, fica na Lapa. O telefone qual é? Ele não sabe ainda, a loja é nova. 3-8-6-2-9-4-0-5. O outro telefone aqui da Lapa, 8-6-4-5-1-4-1. Mas tem também na Rua Henrique Sertori, 374, a 100 metros do metrô, o seu papel, o telefone lá, você sabe? Lá eu sei, lá é 217-86-23. Coltecnologia.